mas se não for também vamos que vamos não saber jogar o negócio de yoga não não isso não está acontecendo é tá aí o nosso cara aí meu deus lily caralho lily tô aqui cadê você meu deus ela tá lá em cima vamos embora como isso aconteceu eu tô indo lily aguenta firme tô aqui lily tô aqui lily cadê você lily onde você tá eu tô aqui o pai tá aqui você não tava aqui por mim pai lily não 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 eu Kidman. E por que é que você está aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam. Acalme-se, Sebastian. Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no Bicano é passado. Tem que esquecer isso. Você está parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou com ela abaixo. Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar sobre a Móbius. Estou aqui por causa disso. Onde conseguiu isso? A Lili ainda está viva. A Lili está morta. Eu li o relatório policial. Eu fui no funeral dela. Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras para mentir para você? A Lili está viva. A Lili está viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lili? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim! Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastia. Mas não temos tempo para essa merda. Precisamos de você. A Lili precisa. Sebastião? Está acordado. Bom. É. Ótimo. Onde estamos? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande móvel, hein? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado para ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda está intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lili? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. O incidente no hospital psiquiátrico Beacon foi... Um contratempo lamentável. Mas usamos o conhecimento obtido para construir... Um sistema Sten novo e bastante melhorado. E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine. Milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Vocês conectaram minha filha àquela máquina! Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Graças a ela, o novo Sten tem sido um sucesso espetacular. Até recentemente. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente Sten começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com eles. E o Sten travou. Pense nisso, Sr. Castelhanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer. Você pode salvá-la, ou deixá-la morrer. A escolha é sua. Boa sorte, Sebastian. E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós. Mas temos os mesmos objetivos que você. Está tudo bem, não precisa. Eu estou muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily. Para nós começarmos o processo de extração. Vou estar aqui se precisar. E outra pessoa vai estar lá dentro, caso precise. Está pronto? O cara é sinistro, filho. Cuidado lá dentro, Sebastian. Contamos com você. Entrada no stem em 3... 2... 1... Apenas lembre-se de fazer contato com os membros da equipe que encontrar lá dentro. É o começo, galera. Isso é... Onde é que eu estou? Pai! Pai, me ajuda! Eu estou indo, Lily! Pai! Eu sei que é difícil aceitar, Myra, mas... Mas se foi. Nossa menininha se foi. Não! Nunca vou aceitar isso. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Que porra de lugar é esse aqui? Detetive, temos uma ocorrência. Todas as unidades 11-99 enviar cobertura código preso para o psiquiatra do Econ. Que porra? Demão. Demão. Não. Para o psiquiatra do Econ. Não. Alô? Sebastian, você está aí? Kidman? O quê? Reage, Sebastian. Conseguiu entrar com segurança. Como se sente? Horrível. Como a pior ressaca de todas. Não se preocupe, vai passar quando sua mente estiver se ajustada. Você está numa área separada do sistema principal. É assim que conseguimos manter a comunicação com você. Esse construto é como chamamos sua sala. É uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças. Minhas lembranças, né? Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório, na DP de Crimson. Foi seu subconsciente que construiu isso. Devia fazer essa pergunta a si mesmo. Vamos aos negócios. Enviamos algumas informações para a sua sala. Você vê alguma coisa estranha? Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui. A equipe desaparecida, imagino. Isso mesmo. Nos avise se localizar algum deles. Você é a nossa única linha de comunicação dentro do STEM. Estão presos em Union e procurando a Lily também. Union? Esse ambiente STEM foi projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union. Ótimo. Seus especialistas também precisam de resgate. E apenas você é capaz disso. Obrigado pelo voto de confiança. Mas eu só estou aqui para achar a Lily. Tem mais informações aí. É bom conferir antes de ir.